Música Estamos de volta meu povo, quero agradecer a sua audiência, a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo texto do que agora Valdir, nós temos uma dica cultural aqui no programa Anamira mas como assim Luiz? Você vai entender, lá no Palácio da Justiça nós estamos com uma exposição muito bacana que se chama Museu do Crime, a gente foi lá e você confere o que tem nessa exposição a partir de agora, aqui na tela Anamira Objetos e histórias que representam a relevância que o poder judiciário do nosso estado tem para a sociedade e que está aberto ao público O Museu do Crime traz casos ocorridos na cidade de Manaus com repercussão nacional e internacional como o caso Delmo Delmo cometeu um homicídio no dia 31 de janeiro e 5, 6 dias depois ele foi assassinado por um grupo de 54 choferes motoristas, certo? E aí o caso vai se desenrolando, a gente vai explicando onde o caso foi julgado neste tribunal e contamos que 27 reais foram trazidos aqui, dos 27 apenas 18 condenados e além disso nós também mostramos uma exposição que fala de crimes e castigos, que é bem interessante Fundado em 2014, o museu tornou-se um dos grandes atrativos turísticos despertando a curiosidade e a atenção de quem visita o local além dos sentimentos como o de surpresa, medo, paixão e história por aqui máscaras e acessórios como armas, motosserra, duplicadora de DVD, caça-níquel, bala-clavas que foram utilizadas em crimes, fazem parte de todo o cenário são ao todo seis ambientes e um deles denominado Sala dos Crimes Em determinadas partes da sala vocês vão ver alguns dos principais crimes que chocaram o mundo nacionais e internacionais, como o assassinato de Daniela Pérez, o canibal alemão o caso de Charles Manson e também vocês vão ver métodos de execução criados pela própria justiça para punir esses transgressores como a guilhotina, a forca, a tapocrifação que é enterrar uma pessoa viva o touro de bronze, o método sádico de punir então é isso que a pessoa vai encontrar aqui nessa exposição Outro espaço é o tribunal do júri, parecido com o da justiça onde eram julgados os crimes contra a vida pelo conselho de sentença Nele é possível entender como funciona o tribunal do júri a função de cada participante e a ordem do julgamento A exposição Museu do Crime está em cartaz aqui no Palácio da Justiça localizado na Avenida Eduardo Ribeiro bem no centro da capital, atrás do Teatro Amazonas O horário para a visitação é das 9 horas da manhã até as 3 da tarde E olha, a visitação é gratuita Gostou? Então se prepara, porque a viagem é certa E é muito certa, gente No programa Na Mira tem dica cultural porque nós somos cultura também, né Valdir? Exatamente E eu convido você a fazer uma visita Convido até o Valdir Valdir, é muito interessante Tem muita coisa bacana lá, é claro É Museu do Crime, que você vai encontrar é referente a esse tema Tudo relacionado Tudo relacionado a esse tema Eu estava falando aqui para ti, Luiz, né? Que eu lembro um pouco desse caso Eu já ouvi histórias desse caso Essa situação do chofé Que o rapaz, um filho de alguém lá, né? Importante na sociedade na época Aqui do Amazonas Sim, da sociedade na época Matou um chofé E daí os chofés se vingaram Fazendo injustiça com as suas próprias mãos Desde aquela época, meu amigo Já acontecia esse tipo de coisa E o caso repercutiu tanto, Valdir Que inclusive o guia falou para a gente Que uma rádio lá da Inglaterra Acabou noticiando esse crime Para você ter a dimensão Não tinha rede social Não tinha internet ainda Mas com certeza A informação chegou até o outro lado ali Naquela região europeia Minha gente Infelizmente nós temos que partir A dor do parto é muito grande Mas a gente tem que partir Mas eu posso te dizer o seguinte Amanhã, se Deus permitir Eu e Valdir Nós estaremos aqui de volta Aguardando você Quero deixar um abraço aqui Para o meu amigo Nayuri Para todo o povo lá da Redenção Para o meu amigo Clisma Lá do Alvorada 2 O lanche do Pezão Um grande abraço, meu amigo Estamos juntos Exatamente Aproveitar para mandar Milhões de beijos Para minha mãezinha Que falou que hoje Iria nos assistir Pelo Facebook Luiz, quero pedir também Para te mandar um beijo Para ela Qual o nome da tua mãe? Alzeny Dona Alzeny Um beijo para a senhora Abraço meus irmãos aí Continuamos fortes Sabendo que nosso pai Fez a parte dele Cumpriu com as suas obrigações Com certeza Gente, eu não posso esquecer também De mandar um abraço O meu amigo Pastor Altair O Pastor Jacarese Que ontem lá Pediram para que eu mandasse um abraço Dizem Eu assisto todo dia Manda um abraço Manda um abraço para eles também Pastor Altair E o Pastor Zacarias Pastor Altair E Zacarias Um forte abraço Manda um abraço para eles também Manda um abraço para eles também